E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje nós temos a entrevista com o grande mestre Otávio de Almeida. Para nos ajudar, mestre Fernando Yamazaki, professor Fábio Kiltakal. Pessoal, essa é uma das entrevistas mais importantes do Jiu-Jitsu, porque a família Almeida, do grande mestre Otávio de Almeida, ajudou a concretizar, a fundamentar o Jiu-Jitsu no Brasil e em São Paulo. Então vamos lá, pessoal. É isso aí. Segue o canal, curte, compartilhe. Obrigado. E como o Sandro falou, eu acho que a história do senhor e do seu pai, né? Elas estão muito ligadas, não só a história do Jiu-Jitsu paulista, como do Jiu-Jitsu em geral, né? Porque aí mescla, por exemplo, o Marcelo Berig, mescla o Zono, né? Família Ono, né? Que é onde seu pai começou. O Otávio de Almeida Pai, tá? Vou falar, o Otávio de Almeida Pai, sempre pra, né? Pra fazer essa distinção. Ele tem uma origem dentro do Jiu-Jitsu que eu considero, assim, é nobre, na verdade, né? E é justamente com a família Ono, né? Só que eu tava vendo também nos meus arquivos, eu achei uma foto muito antiga que eu queria que o Sandro mostrasse aí. Eu acho que é antes do o Zono, até. Que é uma foto do seu pai fazendo boxe. Tem aí, Sandro? Opa, é o próprio. É o próprio. Quantos anos ele tinha mais ou menos aí, mestre? Aí ele não tinha 30 anos, com toda certeza. O papai sempre foi muito esportista, né? E naquela época, ser esportista era uma coisa um pouco marginalizada, vamos dizer assim, entende? Porque vestir shorts, né? Vestir kimono, sem gravata, não era uma coisa tradicional da sociedade. Os tempos eram outros. Então, o bacana era o cara que tava de terno, que tava de cartola, que tava de chapéu, né? Então, de repente, você colocar um short, se é que aquilo a gente pode chamar de short, que é um calção, né? É uma bermuda, né? E tá sem a camisa. Aquilo não era visto com bons olhos, mas o papai sempre foi muito esportista, sempre foi muito dado à vida do esporte. E ele praticou realmente um tanto de boxe. Ele era goleiro, foi goleiro profissional de um time de futebol, né? Eu tenho algumas fotografias do papai. Sandro tem uma aí. Põe aí, Sandro. Põe aí, professor. Pois é. De goleiro? É uma bonita que ele já tá até mais forte. Ele tá até mais forte, mestre. Ele era forte, né? Mas essa ele já tá bem forte. É uma foto com o time dele, não é isso? Isso. É. Ele já estava ali bem forte, né? E o papai era conhecido como Tatinha. O apelido dele no jogo de futebol era Tatinha, né? E... Então, ele sempre foi dado muito a esporte. Sempre praticou muito esporte, né? E daí ele conheceu os irmãos Ono e treinou judô durante algum bom tempo, né? Até a faixa preta de judô. E aí, então, ele conheceu no braço, mais precisamente na Maria Helena, ele conheceu a academia do Jorge Grace. E aí se bateu e se abraçou o jitsu de onde ele nunca mais saiu, né? Ô, Mestre, ele contava alguma coisa da parte do Zono? Tem uma foto dele também bem bonita, que ele tá do lado do Yasuíte, né? Que é o Ono mais velho, inclusive. Ele falava dessa época desse treino de judô, porque eu acho que era um treino mais severo, eu acho, né? Mais rígido, né? O papai sempre foi um grande contador de história, entende? E não rara foram as vezes em que durante o almoço, de que durante as próprias aulas, né? Ele sentava e começava a contar a vida passada dentro do esporte, né? E ele sempre enalteceu de uma forma muito romântica, inclusive, né? A atuação dos irmãos Ono, né? Dizendo que além de ótimos lutadores de judô, que na época era um judô muito direcionado ao jiu-jitsu, na parte de chão do jiu-jitsu, né? Eles eram muito completos, tanto que o papai, em dois anos de treino lá com o Jorge Gays, em dois anos, ele recebeu a faixa preta do Jorge Gays. Ele chegou lá, meteram uma faixa branca nele, eu tenho uma foto dele de faixa branca na academia, né? Mas dando calor lá em todo mundo, né? Inclusive, criando alguma certa dificuldade, pra que o Jorge batesse nele. Então, ele, coisa de dois anos, ele virou faixa preta. E com o aval do Jorge, né? Ele deu sequência na academia do Jorge. Ô, mestre, só falar, ele treinou no Zô, onde que era? Era no Martinelli lá, né? No edifício Martinelli, acho que era, né? Exatamente. Você é um historiador, hein, velho? Você sabe mais do que eu, pô. Infeliz, exatamente, no prédio Martinelli, né? Aqui em São Paulo. Bom, então, eu dizia que o papai sempre teve uma vida esportiva, né? Bastante ativa e bastante intensa. Foi treinar judô lá no prédio Martinelli com os irmãos Ono e sempre comentava sobre a eficiência dos irmãos Ono, não só na parte em pé, que logicamente eles eram exímios, né? Judocas, mas na parte também de chão, a parte do Neuazá. E aí eles viam que era uma maravilha também no solo, né? Então o papai aprendeu bastante, não só a parte de pé, como também a parte de chão. Aí ele conheceu mais precisamente na Rua Marculina, a academia do Jorge Greice. E lá se matriculou e lá ficou por anos treinando com o Jorge e em pouquíssimo tempo, coisa de dois anos, no máximo três anos, o papai recebeu a faixa preta do Jorge Greice. O Jorge Greice, num determinado momento lá da academia, pediu ao meu pai que ficasse puxando as aulas, porque ele iria pro interior, foi quando ele foi lá pra Araraquara cuidar do Candoca, foi quando ele foi pra... não era Novo Horizonte, mas era... não era... Catanduva. 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 Não, o Rabai, é isso? Não, o Rabai foi cuidar do próprio... Romeu em São Carlos, Romeu. Meu, é, exatamente, foi cuidar de Romeu, essas coisas. E lá ele deve ter se encantado, porque passado alguns meses, ele liga pro meu pai e pede pro meu pai fechar a academia, dizendo que não iria voltar, que iria permanecer no interior, né? E o papai, então, foi comunicar aos alunos que a academia seria fechada, porque o Jorge não mais iria voltar. E os alunos, na ocasião, pediram ao meu pai que continuasse com as aulas, pra que não fosse encerrado o treinamento, assim, de uma hora pra outra, né? E o papai, então, procurou pelo Jorge, dizendo, olha, os alunos estão pedindo pra eu continuar, eu quero saber se você me autoriza a continuar como professor da academia. E o papai continuou mais dois anos com a academia Jorge Grace, pelo professor Otávio de Almeida. Eu tenho, inclusive, os folhetos da ocasião, né? Onde tinha ali, o próprio certificado da academia, o certificado de faixa da academia, né? Vinha a academia Jorge Grace em cima, né? E depois pelo professor Otávio de Almeida. passado esse tempo de dois, três anos, o papai ligou pra ele, perguntando se ele poderia conduzir a academia, até porque ele ia sair lá do Brás, né? E se ele poderia trocar pra academia Otávio de Almeida e assumir definitivamente a identidade dele. Uma vez que ele cursava a faculdade de medicina, ele era terceiro anista de medicina, né? Mas que ele iria abrir mão da faculdade pra se tornar professor de jiu-jitsu. E o Jorge não criou nenhum problema e até o incentivou, dizendo, não, faça isso e bola pra frente, vou estar sempre com você, porque se você precisar me procura. E eu sei que ele, mesmo depois disso, teve algumas vezes com o Jorge, porque eram bons amigos, né? Ô, mestre, o senhor falou um negócio interessante aí. O que que o seu avô falou dessa... Porque assim, eu fico imaginando naquela... Eu tenho um diploma dele aqui, ele ganhou a faixa preta primeiro grau em setembro de 1950, tá? Tem aqui o diploma, tá assinado pelo Jorge e tudo. Agora, o que que o seu avô falou em 1950, antes, né? Um pouquinho, sei lá, enfim. Olha, eu vou parar o terceiro ano de medicina e vou dar aula de jiu-jitsu. Eu quero só... Ele contava alguma coisa a respeito disso? O meu avô era uma pessoa extremamente rígida, né? Eles tiveram uma briga muito séria, por ocasião dessa decisão do meu pai, né? Eu sei que ele ficou um bom tempo. Só pra você ter uma ideia, o meu avô era um cara muito bem financeiramente, mas o meu pai, com 14 anos de idade, vendia água na rua. Então, você veja, a educação que o meu pai recebeu, né? Foi uma educação extremamente rígida, né? Ele era, ele era levado a pão e água, né? Ela, ela tratada mesmo com a escola da vida, né? E quando ele tomou essa decisão, ele já era casado, inclusive, né? Meu avô enlouqueceu, né? Falou, você não pode fazer uma coisa dessa. Gente, você tá maluco. E você sabe que eu digo até hoje que eu, na minha mocidade, vamos dizer assim, né? Na minha juventude, eu questionei muito meu pai, dizendo, poxa, se largar uma faculdade de medicina pra ser professor de jiu-jitsu, né? É coragem toda da vida, né? Mas, hoje, com a idade que tenho, digo que ele jamais poderia tomar uma decisão tão acertada como tomou, né? Porque papai, sem sombra de dúvida, além de um bom professor de jiu-jitsu, ele foi um educador. Eu ainda hoje cruzo com alunos dele e, recentemente, cruzei com aluno dele na praia e foi muito por acaso, porque eu tava, eu tava com o Luciano, o Zafir, né? Por isso que o rapaz me parou, porque ele conhecia o Luciano, né? Então, parou, conversou e tal, não sei o que, pai, você deve lembrar do Otavinho, né? Quando ele falou, você lembra do Otavinho, o cara caiu num choro, entende? Absurdo, né? Falando, isso não pode ser verdade, poxa, entende? Você é filho do meu segundo pai, né? E isso acontece algumas vezes ainda hoje, né? Há pouco tempo atrás, eu encontrei a gerente do banco, de onde ele tinha conta. A festa que essa senhora fez pra mim, foi um negócio absurdo, né? Ou seja, papai marcou uma época, com toda certeza. O senhor falou uma coisa aí, que eu lembrei de outra passagem. O senhor falou que o Jorge Gracie, inclusive, mantinha um relacionamento depois que ele saía, depois que ele saiu, né? Que ele deixou a academia. Isso é raro até. Eu tenho uma biografia do Jorge Gracie, né? Geralmente, ele, que foi o caso de, acho que 99% dos alunos. Ele deixava a academia embora e nunca mais aparecia. Só que no caso do seu pai, foi um caso à parte, porque inclusive, eu sei de uma história que o Sandro, não sei se ele sabe. O mestre Oswaldo Carnevale, ele começou com o seu pai, né? Ele começou com o seu pai e ele falando pra mim isso aí, né? Quando ele foi ser promovido, o seu pai falou, olha, ele não falou nada, na verdade, ele esperou o Jorge voltar numa dessas vezes, né? O Jorge voltou pra academia e aí deram uma judiada lá no, deram uma judiada lá no, né? No mestre Carnevale e aí, no final da história, o seu pai pergunta, né? Fala, e aí, Jorge, o que você acha aí? Aí diz que o Jorge virou assim pro, né? Pro seu pai e falou, dá a faixa preta pra esse merdinho aí. Foi assim que o mestre Oswaldo Carnevale ganhou a preta, né? Então, quer dizer, eles tinham uma relação mesmo depois dele, né? Quer dizer, era impressionante isso. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você e até meio constrangido de te contar isso, né? Há alguns bons anos atrás, eu fui chamado pra dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes, né? E eu tava dando essa entrevista e, de repente, o repórter colocou o Hélio Grace na outra ponta da linha, né? Fala, olha, inclusive, nós vamos aproveitar que tá do outro lado da linha aqui, mestre Hélio Grace e tudo, e o mestre Hélio, naquela ocasião, já tinha uma idade bastante avançada e eu tenho uma ligeira impressão de que ele achou que estivesse falando com meu pai, entende? Rapaz, eu fiquei constrangido, né? Com a manifestação de carinho que o mestre Hélio, entende? Teve no telefone, né? Com o meu pai. Então, você tem toda a razão e digo outra pra você. Eu fiquei sabendo dessa intimidade e fiquei sabendo desse carinho que o mestre Jorge Grace tinha pelo meu pai, pela esposa do Candoca. Eu, até alguns meses antes do Candoca falecer, eu tive na casa dele. Eu ia lá periodicamente visitá-lo, bater papo, ele me ligava, era uma relação de amizade muito próxima, muito boa. E a esposa dele me contou passagens do Jorge, porque o Jorge dormia na casa do Candoca quando ia pra Araraquava, né? E ela acabou me contando umas histórias e algumas passagens lá com o Jorge e da relação de amizade que o Jorge tinha com meu pai e as manifestações que ele contou pra ela, né? A respeito de passagens com meu pai e eu não sabia, eu não sabia. Meu pai contava, né? Meu professor, meu professor, meu professor, mas nunca me contou de uma passagem, de outra e coisas que, no fim, eu fiquei sabendo lá e eu fiquei, eu fiquei bastante sensibilizado, né? Com esse carinho, porque a família Grace não é disso, você mesmo acabou de falar. Eles não são dados à manifestação de convívio social, né? E eu sei que o Jorge teve, sim, uma amizade bem próxima com o meu pai. Obrigado. Ô, Mestre, eu queria que o senhor falasse também agora sobre a evolução, né? Da Academia Otávio de Almeida, eu lembro também que ela passou pela Rua Lisboa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho por onde ela passou, como é que foi aí? Então, olha, vamos dizer assim, que quando eu comecei a me dar conta da força do jiu-jitsu, né? Eu me dei conta de que nós estaríamos mal localizados. Nós estávamos já há 14 anos num prédio da Rua da Consolação, em frente ao Cine Belas Artes. Consolação, 2.416, segundo andar. E aquela rua não tinha estacionamento, não tinha lugar onde colocar carro, né? Então, as aulas terminavam, o meu pai descia com os alunos e os colocava na escada ali do prédio e ele ficava na porta, na rua, né? Então, chegava o carro de fulano de tal, ele gritava o nome do aluno, o aluno vinha, descia até logo, boa aula e tal. Quer dizer, ele servia ali de porteiro, né? Entregando os alunos um a um no carro, né? Cumprimentando a mamãe, olha, a aula hoje foi maravilhosa, olha, eu preciso saber como é que estão indo as notas da escola dele, queria saber como é que está o comportamento, me liga depois, tal. E quando eu comecei a me dar conta dessa dificuldade que nós estávamos vivendo ali na Rua da Consolação, né? Eu me propus a encontrar um local para a gente mudar a academia. E com a avó do meu pai, né? Olha, procura algum lugar aí bacana e tal. E eu saí atrás. Eu rodei São Paulo para tentar achar um lugar bacana e nunca encontrava. E quando encontrava, estava fora das possibilidades do meu pai. Até um dia que eu achei uma casa e me encantei com o dono da casa, principalmente. Era um senhor de idade, muito bonzinho. E fechei negócio com ele e meti um cheque meu sem fundo para ele, né? E cheguei para o meu pai e falei, olha, achei o lugar da nossa próxima academia. Ah, vamos dar uma olhada e tal. Eu fui lá dar uma olhada e ele falou, poxa, mas o aluguel e tal. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu já paguei o primeiro mês antecipado. Nossa, meu pai ficou sem falar comigo dois, três dias. Você está louco? Você deu um cheque sem fundo? Nós não temos dinheiro para pagar isso? A gente vai dar um jeito, né? E foi o que aconteceu. Em coisa de uma semana, nós mudamos. E antigamente, o colchão era colchão de algodão. Não era nem tatame de palha, era colchão de algodão. E coberto com lona de caminhão, né? Era uma coisa bem primitiva, né? E olha, foi um tal de carregar colchão que eu me lembro até hoje. O que eu carreguei de colchão não foi brincadeira. A gente enrolava, amarrava com a faixa e botava em cima do carro e botava em tudo e vambudar, né? Esse já era na Lisboa? Onde que era, Mestre? O Lisboa, 138. E ali eu fiquei por 30 anos, né? E ali nós tivemos, acho que o auge da academia, né? Porque chegamos a ter ali uma quantidade de alunos absurda para o tamanho do local, né? E gente de todos os lugares e todos os bairros, né? Era um negócio muito gozado. Porque quando você ia fazer a ficha de matrícula, né? E o cara falava, de repente, que morava em Osasco, que morava em Itapevi, né? Você falava, meu, o que você está fazendo aqui, né? E o cara vinha de longe mesmo para ter aula com meu pai, né? Foi um negócio fantástico. Foi um sucesso absoluto. Mas parece que não só o jiu-jitsu. Vocês foram a primeira academia de natação, né? privada, eu acho, de São Paulo. Na verdade, não a primeira. Nós fomos a terceira escola. Acontece que isso aconteceu no ano de 1971 ou 2. Eu não tenho exatamente. Mas foi ali entre 1 e 2, né? E em 1973, eu fui fazer CPOR. E quando eu fiz CPOR, na minha turma, tinha um nadador de grandes distâncias, né? De travessia. E conversa vai, conversa vem, nós resolvemos que nós iríamos abrir uma escola de natação. E então, um dia, sentado lá com meu pai, nós chegamos à conclusão de que nós iríamos montar uma escola de natação, que na época seria a terceira escola de natação do estado de São Paulo. Tinha natação nos clubes, mas não tinha nada particular, né? Na época, tinham duas academias em São Paulo, e nós seríamos a terceira. E eu ficaria sócio desse rapaz. Até o dia que meu pai me chamou e falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, e nós não precisamos fazer sociedade. Vamos construir pra gente mesmo. E nós construímos, então, uma piscina no fundo da casa. Fizemos a piscina, na parte da frente era a parte de jiu-jitsu, e a parte de trás, a piscina, a parte de natação. Era uma casa relativamente pequena, eram 10 por 50 metros de profundidade, tinha a casa. E nós chegamos a ter nessa casa 500 e tantos alunos. Era um negócio absurdo a quantidade de alunos que a gente tinha. Maravilha. Ô, mestre, eu queria entrar justamente nesse aspecto aí, que é o seguinte, o jiu-jitsu, até um pouco, acho, talvez, antes da década de 70, mas, assim, como o senhor falou, a partir de 70, ele já via, obviamente, algumas escolas no Rio de Janeiro que davam aula pra criança, tá? Tinha algumas escolas que se dedicavam a turmas de criança e tal. Mas eu vi algumas fotos, que depois nós vamos mostrar aqui, que é impressionante a especialização, na verdade, que seu pai começou a fazer, voltado pra criança. A impressão que eu tenho que, durante esse período, o foco principal dele eram as crianças, né? Porque, assim, os festivais, né? Como ele chamava, né? Que eram os eventos de campeonato de internos, de apresentação. Cara, é um negócio... Você vê muita gente, muita criança, né? O que o senhor acha que levou ele a tomar essa decisão? Eu sei que, na época, não era muito comum, né? Então, o papai começou com criança, muito cedo, muito cedo. Vamos dizer, o papai abriu a academia já da Rua Augusta, que da Maria Marculina, ele foi pra Rua Augusto, e da Rua Augusta, ele foi pra Rua da Consolação. Depois da Rua da Consolação, é que nós fomos pra Rua Lisboa. Antes, nós tínhamos um pequeno hiato aí, na Rua João Florencio, mas durou muito pouco tempo, porque nós morávamos nessa casa, na parte de cima, e nós fizemos um tatame embaixo, mas foi uma transição pra poder chegar na Rua Lisboa, né? O papai era um educador nato. Quando eu falo isso, eu fico até meio sem jeito, porque era meu pai, né? E falar do pai é fácil, né? Mas o papai tinha um domínio sobre criança absoluto, absoluto. Era uma coisa gritante a maneira como ele tinha um envolvimento com criança, e conquistava coisa das crianças absurdamente bacana da gente ver, né? E ele realmente se especializou no trato com criança. Criou uma metodologia toda própria do jiu-jitsu desenvolvido pra criança, né? E teve numa ocasião, e eu fiquei sabendo isso depois, porque eu nunca fui um cara de mexer nas coisas do meu pai, né? E eu fui mexer numa agenda dele de recebimento, de pagamento, por conta do falecimento dele. Eu fui mexer nas coisas dele e tudo, e acabei achando ele tinha... Ele era muito organizado, ele era muito disciplinado, né? E ele tinha as agendas ano a ano da academia. E eu cheguei a constatar um mês em que ele teve 370 recebimentos de mensalidade. Ou seja, ele tinha 370 alunos sozinho, sozinho. Quer dizer, era um negócio absurdo, né? E esse grau de intimidade, e esse grau de afinidade, cansa, né? E era comum, uma hora antes de começar a aula, né? Fazer fila na porta de pai e mãe querendo falar com ele sobre os problemas que os filhos estariam dando em casa, né? E ele, durante as aulas, ele usava histórias, usava fatos que contavam a situação que ele tinha acabado de ouvir de reclamação do pai e da mãe, né? E transferia isso para o tatame, contando uma história de alguém que ele tinha ouvido falar e tudo, né? E era incrível como ele conseguia sucesso, o pai e a mãe ligarem depois e falarem, olha, meu filho, não comia verdura e agora está comendo. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? E seu pai sempre sozinho no tatame? Sempre sozinho, sempre sozinho. Os pontos que vieram a ajudar foi mais tarde, já na Rua Lisboa, nós tivemos a ajuda ali do Hiroshi Nogami durante bastante tempo, né? O Hiroshi era um faixa preta do Gastão Grace, trabalhava diretamente com o Gastão Grace lá na cidade de Jardim, né? E ele veio ficar com a gente e teve muito auxiliar, que eram aqueles que, talvez desprovidos financeiramente, que ele ajudava e vinham lá para a academia e acabavam virando os instrutores, como ele chamava, né? Olha, esse aqui é meu instrutor. O próprio Moisés Murado ficou bastante tempo como instrutor do meu pai lá, né? Ô, mestre, eu vou além. Eu tive... O seu pai, para mim, ele foi um personagem fascinante e eu queria muito ter conhecido ele, porque, assim, justamente por eu ter entrevistado Candoca, né? O mestre Candoca, o mestre Naum, o mestre Romeu, o mestre Osvaldo Carnival. Eu posso dar uma lista aqui imensa, tá? É impressionante, é impressionante como eles falam do seu pai. Eu ficava impressionado. Eu chego a dizer até que ele tinha um negócio assim meio que quase que sacerdotal, porque eles eram fascinados pelo seu pai. É verdade. Então, isso me despertou muito, né? É verdade. A pessoa falou que era só com criança, mas eu acho que não, era com os adultos também. O papai era de uma educação absurda, né? E eu lamento muito não ter aprendido isso. Mas o papai era de uma amabilidade, né? De uma cordialidade absurda, mas absurda mesmo. Era um negócio gritante. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão, entende? Quer dizer, uma vez eu na mesa falei, pô, pô, não é isso, pô. Ele falou, não esquece que eu preciso falar com você depois do almoço. Aí ele me chamou no quarto e falou, você se deu conta do que você falou lá na mesa? Eu falei, não, o que você está falando? Nilson, você falou pô. Você não pode falar um negócio desse. Você sabe o que é pô? Pô é pô. Entende? Isso aí é uma gíria, é expressão, a gente usa isso. Não, pô é uma abreviação de porra. Isso aí é uma das coisas mais horríveis que você poderia falar. Então, você imagina qual era o grau do meu pai. Ele poderia ter me repreendido na hora, na frente? Não, não. Ele me notificou ali, me pontuou ali, dizendo que iria conversar comigo um pouco mais tarde. Até a educação dele é diferenciada, né? O educar dele era muito diferenciado. Eu tenho guardado até hoje presentes que ele trazia das viagens que ele fazia. Meu pai era navio maníaco, né? Todo ano ele subia no navio por volta do final do ano e só descia em março. Ele ficava dentro do navio janeiro e fevereiro. Meu pai viajou tanto de navio que ele foi contratado pela agência Abreu como professor de ginástica. Porque ele fazia isso gratuitamente. Ele subia no navio e ele ficava indo e voltando, indo e voltando. E ele puxava a aula de ginástica todos os dias no navio, graciosamente. Porque ele ia fazer a ginástica dele e acabava envolvendo ali os passageiros, dizendo, pô, vamos fazer junto, vamos fazer junto. Até o momento que a agência Abreu contratou meu pai. Então, meu pai acabou sendo contratado como professor de ginástica do navio, né? Quer dizer, era uma coisa absurda, né? Ô, Mestre, fala alguns números aí pra gente também. Depois nós vamos passar algumas fotos. Daqueles festivais no liceu. Tem vários festivais lá, né? Que eu vi foto, em teatro. Falando de, olha, pra você ter uma ideia de que o papai era maluco, né? E o que ele era apaixonado por essas coisas, ele anualmente fazia um festival de entrega de faixa sempre em algum lugar muito bacana. E durante anos seguidos foi feito no liceu Eduardo Prado, que era na rua Jacurici, ali no Itaim, né? E ali tinha um salão de festas muito grande, que, na verdade, um salão de festas era um teatro. E ele alugava esse teatro todos os anos pra fazer a graduação de faixa. E a gente tem fotografias com aquilo abarrotado de gente, né? E era um festival que começava às nove horas da manhã e ia até meio-dia, meio-dia e meio, por aí, três horas, três horas e meia de graduação de faixa, onde ele montava um espetáculo, né? Ele pegava e usava praticamente todos os alunos que faziam uma apresentação. Quem tocava violão ia tocar violão, quem tocava piano, ele arrumava um piano, ia tocar piano. Quem sabia subiar ia subiar, quem sabia fazer rolamento, fazia uma apresentação de rolamento. Ele montava historinhas, né? Por exemplo, nós tínhamos muitos gêmeos treinando, né? Então, ele pegava no palco, chamava um e dizia, eu soube que você é um corredor, entende? Recordista mundial de velocidade, entende? Que você corre demais, o menino concordava, dizia que sim e tal. Falava, bom, eu queria fazer uma experiência com você. Eu vou falar já, você passa por trás da cortina ali, entende? Sai aqui desse lado, vamos ver em quanto tempo você vai sair, né? E ele falava, já! E entrava o outro. E todo mundo adorava de dar risada, né? Era uma coisa absurda, né? E a criatividade dele de inventar essas coisas, né? Era coisa de... E eu tenho isso, Fábio, tudo documentado, porque ele fazia roteiro por escrito dessas apresentações. Ô, mestre, eu tive a oportunidade de ver, é impressionante isso que o mestre falou, eu vi, assim, recibos. Ele era metódico, assim, cara, impressionante. Os registros dele... Eu tenho os primeiros recibos do pagamento dele na academia Jorge Gracie, assinado pelo Jorge. Qualquer dia a gente precisa ir na casa do mestre, ele tem um cofre que fica do lado de fora, ali na garagem. Você sabe em tudo, hein, Fernando? Impressionante! Então, vem roubar meu cofre. Impressionante. Hã? O dia que o ladrão aqui for no meu cofre, ele vai chorar, vai falar, pô, só tem papel velho aqui, pô. Ô, mestre, assim, vamos mudar um pouquinho do tema? Eu sei também que ele era um cascudo também, um casca grossa, porque tem vários recortes de jornal, dele fazer lutas de vale tudo, de luta livre lá no Paquembu, né? Quer dizer, ele participou também desse circuito paulista de luta. Então, o papai também, ele era atrevido, né? E ele se garantia, vamos dizer assim. Mas, ele tinha um defeito muito grande, ele não prestava para esse tipo de coisa pela retidão dele, entendeu? Se ele tivesse uma oportunidade de dar uma cabeçada, se ele tivesse uma oportunidade qualquer, né, de usar de um artifício maldoso para ganhar, ele não usava. E a luta dele com o Valdemar, que pelo menos foi o que ele sempre contou, ficou acertado que seria uma luta sem kimono, né, contra o Valdemar Santana. Só que o Valdemar Santana estava dando cabeçada, e quem estava arbitrando era o Sakai. E ele falava, Sakai, pô, ele está me batendo com a cabeça. Então, chegou um determinado momento que ele falou, não, desse jeito eu não continuo. E parou, né, ele entregou a luta. Na verdade, ele não foi nocauteado, não bateu nem nada. Ele desistiu, entendo em razão da má conduta do Valdemar Santana, né? Era um cara muito polido para essa grosseria toda aí. Exatamente. Exatamente. Não prestava para esse tipo de coisa, não. Ô, mestre, olha só, outra coisa, como é que foi, agora essa, vamos partir já para a transição dele, essa parte de federação, como ele começou a pensar nisso, como é que foi essa história aí? Então, isso a... O que eu vou falar para você, pô? É... 1960 para 70, de 60 para 70, porque, inclusive, ontem, eu estava vendo um campeonato paulista organizado por ele, no Pelezão. Ô, Fernando, você tem que ver cada luta que eu vi ontem, rapaz, você não tem ideia dessas fitas VHS aí, né? E umas lutas que eu vi ontem sensacionais. Orlando Saraiva, lutando com Roberto Reimper, entendeu? Olha, sensacional, sensacional. E o papai tentou fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, mas naquela ocasião não existiam três academias que tivessem o tal do CGC, antigamente chamava CGC, né? E não tinha, era tudo... clandestino não é o nome certo, mas era extra-oficial, né? Porque um dava aula no clube, outro dava aula não sei aonde, outro dava aula não sei aonde. O único que tinha papel em dia era meu pai, né? E depois, um tempo depois, o Oswaldo Canivali, né? Mas com dois não dava pra montar, precisavam de três. E ele não conseguiu. Então, ele era muito amigo do Newton Campos, então ele ficou com um departamento de Jiu-Jitsu dentro da Federação Paulista de Pugilismo. Por isso que todos os certificados da época do meu pai, né? Viam com o logotipo da FP, FPP, Federação Paulista de Pugilismo, né? E... E assim ele ficou a vida inteira tentando fazer a federação, mas não conseguiu. Como ele organizava esses campeonatos, né? Eu acho que inclusive já cheguei a contar essa história pra você. Ele organizava os campeonatos e na época, quem tinha aluno era ele. Então, ele fazia o Campeonato Paulista. Ele botava 120 alunos, né? Aí o Orlando Salava colocava 5. Aí o Pedro Emetério colocava 3. Daí o Oswaldo Canivali colocava 10. Aí não sei quem colocava o Jorge, o Jorge não, o Gastão Grace nunca participava, né? Não, não é... Não é... O meu jiu-jitsu não é competitivo, não é pra isso e tudo. Mas os que tinham, inclusive na época de Campinas, aquele Carlos Luz, né? Que chegou a participar com alunos e alguns outros, né? Participando ali com alunos. Mas meu pai ganhava tudo. Até porque, numericamente, ele era muito grande, né? E eu ouvia os comentários, né? Ganha porque tem um monte de aluno, ganha porque é ele quem pilota, ganha por causa disso, ganha por causa daquilo. Tentaram boicotar algumas vezes, né? O próprio Pedro Emetério, uma vez, invadiu um campeonato paulista com uma delegação carioca, né? Na época, era uma diferença gritante o jiu-jitsu carioca para o jiu-jitsu paulista, né? Era outro degrau. Você queria jiu-jitsu de casca grossa? Rio de Janeiro. Você queria um jiu-jitsu frufru? São Paulo, né? Isso aí sempre foi, né? E o Pedro Emetério invadiu um campeonato paulista com... Eu não lembro se eram 16. Eu tenho a fotografia dessa delegação, né? E ele escreveu todo esse pessoal dizendo que era um pessoal que treinava aqui na vigor em São Paulo, né? E tudo mermão. Esse pessoal sempre lembra do nome de alguns aí que estavam lá de São Paulo e do Rio de Janeiro? Não entendi. O nome de quem participou, de quem veio nessa... Se eu mostrar a fotografia para você, você vai conhecer a maioria. Foi nessa? Jacaré. Jacaré. Fábio Santos. Fábio Santos. Tudo escrito lá. Eu te mostro a fotografia, né? E... Inclusive, encontrei o Serginho uma lamba outro dia, mandei a foto para ele. Nossa, ele quase desmaiou. Falou, não é possível que você tenha isso. E... E acabamos fazendo, interrompendo o campeonato paulista, né? Para fazer um São Paulo e Rio. E nós não fomos muito mal, não. De 16 lutas, nós perdemos 8 e empatamos 8. O empate já era uma coisa maravilhosa para a gente, né? E... Estava o Robson Grace sentado do lado do cronometrista, que na época era o Ademar, que era o cronometrista da Federação Paulista de Fugilismo, né? E... O Robson ficava segurando a mão do Ademar, né? Quando o Carioca estava ali tomando um calor ou não estava conseguindo finalizar, o Robson não deixava o Ademar tocar o gongo, né? Tocava a gongo, antigamente, puxava... E... Foi um negócio absurdo, né? E foi um negócio... Hoje a gente conta e morre na risada, né? E da família Gracie, alguém lutou? Ou só... Não, da família Gracie, não. Quem lutou da família Gracie fui eu naquele campeonato que foi feito em Novo Horizonte, quando foi feita a primeira graduação dos faixas pretas do estado de São Paulo, né? Que eu estava no hotel e daí falaram... Tu vai pegar com o filho do... Não, como é que é? Tu pega com carrinhos! Tu vai pegar com carrinhos! E aí eu fiz uma com o Carlinhos, né? Naquela ocasião. Inclusive, já vamos partir para a transição, já para a sua fase, né? O seu pai, ele veio a falecer, então, inclusive, acho que no navio, né? Foi, o papai estava dando aula, né? Terminou a aula, cumprimentou todo mundo, como eu sempre, tradicionalmente, ele dava a mão para todos os alunos, né? Cumprimentou todo mundo, sentou numa cadeira e morreu. O navio da Costa? Não, foi um navio Funchal, foi um navio da Agência Abreu. O papai morreu em Portugal, né? Porque o navio era de bandeira portuguesa, né? Em 83, né? Em 83, em 87, janeiro. Ô, mestre, vamos partir para a fase já onde o senhor assume, né? Começa a assumir, então, essa parte do Jiu-Jitsu Paulista. Como o senhor mesmo falou, eu acho que o Jiu-Jitsu Paulista, ele sempre foi muito focado para essa parte mais da Academia Grês, da primeira fase, que era aquela coisa da defesa pessoal, né? E aí, seu pai também tentou essa parte esportiva. Eu queria saber como que foi o seu início assumindo isso tudo, qual que foi a sua visão, conta um pouquinho da sua história agora para a gente. Então, na verdade, Fabio, eu sempre tinha jurado para mim que eu nunca faria qualquer coisa igual ao que meu pai havia se proposto a fazer, né? Eu vi a quantidade de chumbo que meu pai tomou, né? E eu falava, não, eu não quero isso para mim. Associado a isso, eu tinha a academia em São Paulo e tinha a academia aqui em Itu, né? E a academia estava indo muitíssimo bem. Eu fundei a academia aqui em Itu em 1991, né? E eu assumi a federação em 1995. Ou seja, faziam quatro anos que eu estava com a academia em São Paulo com 500 alunos e a academia de Itu com mil alunos. Ou seja, eu tinha 1.500 alunos pagantes. Eu vou querer saber de federação de Jiu-Jitsu, rapaz? Eu não quero problema, eu quero é tempo para gastar o dinheiro que eu estava ganhando, né? Besse, vamos fazer isso, a senhora chegou justamente no ponto para a gente... Vamos falar dessa ruptura, dessa ruptura não, desse capítulo à parte, porque a impressão que a gente tem quem olha um pouquinho mais de fora, Jiu-Jitsu nessa época tinha algumas pessoas que vieram do judô, o Fernando é uma delas, que tinha outros professores que vieram do judô, tinha alguns faixas pretas aqui em São Paulo, mas eram poucos, proporcionalmente falando para o tamanho de São Paulo. Como é que foi esse processo, então, da chegada do mestre Flávio, do Marcelo? Fala um pouquinho desse período aí para a gente. Olha, a verdade é uma só, né? Antigamente, o Marcelo Bering chegou em São Paulo em 1984, trazido pelo mestre Flávio. E o mestre Flávio veio bater na minha academia, dizendo que, olha, eu estou vindo morar em São Paulo, o Marcelo vai vir ficar comigo aqui, e eu queria apresentar o Marcelo para a sociedade do Jiu-Jitsu, e sei que você é quem tem aí o maior relacionamento dentro do Jiu-Jitsu. então eu fiz, e uma das razões de eu descer essas fitas é porque eu tenho isso toda gravada em videocassete. O Marcelo fez o primeiro seminário dele na minha academia em 1984, e eu saí gritando para todos os lados para arrebanhar a faixa preta para vir fazer o seminário do Marcelo Bering. Quantos eu consegui juntar? 20. Era o que tinha, em São Paulo. Nós tínhamos 20 faixas pretas. Dos 20, provavelmente dois ou três do judô, entre eles o Roberto Laje. Cássio Marcelo também. Cássio Marcelo também. E foi feito um seminário das nove ao meio-dia, a parte teórica, e depois das duas às seis da tarde, a parte prática, onde a gente colocava tudo aquilo que a gente aprendeu de manhã na prática à tarde. E desses 20, o Marcelo fez um vai e volta com todos, com todos, e bateu nos 20 duas vezes, na ida e na volta. era uma coisa acima do normal, a qualidade do jiu-jitsu dele. E aí começa, então, a história do Marcelo em São Paulo. Aí ficou conhecido, aí foi dar aula nas academias lá que ele foi contratado e levou, inclusive, o Fernandinho, que virou slave. do Marcelo Berne, porque o Marcelo não ia trabalhar, ele ligava para o Fernando e falava vai lá. E o Fernando, o jiu-jitsu era muito louco, você sabe disso que eu estou te falando. O praticante de jiu-jitsu na mão do pessoal Grace e dos que rezam a cartilha do Grace, aluno é escravo, aluno é empregado, aluno é o corrai, é o que vai sempre tomar porrada, entendeu? E não tem não. Eu vi algumas cenas que eu falava, meu Deus, como é que é isso aí? Não tem mais que existia. Era essa a doutrina do jiu-jitsu, né? Agora, o mestre... Eu falo para todo mundo, eu paguei minha faculdade e meu doutorado. O mestre, o senhor acha que teve algum tipo de resistência? Eu acho que não, óbvio, pela questão técnica e tal, mas o senhor sentiu na época algum tipo de ciúme, falou, pô, esse cara vem aqui e bate em todo mundo, você acha que teve alguma resistência do pessoal faixa preta? Eu posso falar o meu testemunho com relação à personalidade do Otavinho, porque eu conheci esses que ele está falando, Roberto Empel e Luciano Zafino e o tatame do Marcelo. E aí eu falei, ué, mas vocês são alunos lá do mestre Otavio, não é? Porque eu treinava lá, eu comecei treinando na academia do Otavinho. Ué, mas eu... Mas quem me mandou aqui foi o Otavinho. Eu falei, mas como assim? Né, vocês formados já, né? Acho que o Luciano era faixa roxa, o Empel já era faixa preta. Falei, não. O mestre Otavio mandou a gente aqui justamente para a gente apurar o nosso jiu-jitsu, para a gente dar uma refinada porque o jiu-jitsu do Marcelo é diferenciado. Então, eu ouvi isso dos alunos dele e eram pessoas que eu convivia, né? Tanto na academia do Otavinho, lá na rua Lisboa, foi onde eu tomei o meu primeiro amasso do Zé Eugênio, aluno dele, até hoje. Tomei um pau do cara que foi o que me fez voltar no jiu-jitsu. E aí ele ainda mandou o cara pegar leve comigo. Eu lembro disso até hoje. Ô, mestre, mas o senhor também, como o senhor falou, chamou outros faixas pretas e outras academias também, né? Olha, só para você entender o que o Fernando está te dizendo, a nossa academia em São Paulo nunca fechou porta para ninguém. O Orlando Saraiva vinha dar aula de sábado de judô na nossa academia. O Fuscão dava aula de judô na nossa academia. O Roberto Laje veio dar aula de judô na nossa academia. Eu chamei o Marco Natalio para dar aula de kung fu na minha academia. Por quê? Porque a ginástica do kung fu era excelente para a elasticidade dentro do jiu-jitsu. Então, nós sempre tivemos uma visão de esporte e não de rinha de galo. Entende? e vamos botar os negros lá para brigar. Era realmente um ambiente esportivo. Tanto que eu hoje tenho 67 anos e eu tenho colegas de tatame de 60 anos. São 60 anos que eles estão de kimono juntos. E o mesmo respeito que eles tratavam o meu pai, eles me tratavam. Entendeu? E muito embora eu possa até apanhar de alguns, entendeu? Eles me tratam como se eu fosse o maior vencedor da história. Isso aí eu acho que é o lado que a gente constrói em cima do jiu-jitsu como arte, como filosofia, como lição de vida. Agora, a partir desse momento, mestre, da vida do Marcelo, então, a gente começa então realmente ter esse incremento técnico no jiu-jitsu, enfim, essa parte mais competitiva e esportiva, vamos falar assim. E como o senhor analisa isso? Eu acho que foi realmente nós ganhamos pelo menos, vou chutar, uma coisa que lógico que é difícil de mencionar, mas pelo menos uns 10 anos essa parte esportiva, vamos dizer. o jiu-jitsu carioca era muito superior ao nosso, indiscutivelmente, eles tinham uma qualidade e uma visão muito diferente da nossa, mas, vamos dizer assim, que depois de 3, 4, 5 anos que o Marcelo estava em São Paulo e que alguns cariocas acabaram também vindo de lá para cá por causa do mercado, quer queira, quer não, o mercado paulista é muito melhor do que o carioca, e eu já fazia uma previsão de que São Paulo em pouquíssimo tempo estaria batendo no Rio de Janeiro, que eles deram um tiro no pé, porque eles vieram para um lugar onde a disciplina é muito maior e as possibilidades são melhores, então, que em pouquíssimo tempo nós estaríamos em igual ou em posição superior à do Rio de Janeiro, e não deu outra, isso foi acontecendo nos campeonatos mundiais lá na Califórnia, e chegou a um ponto em que de dez categorias de faixa preta, oito campeões mundiais eram paulistas, né? Acabou o São Paulo se tornando uma potência, né? Ô, mestre, hoje quantos associados tem a federação? Eu entendi. Quantos associados tem a federação hoje? De forma bruta, 70 mil associados, e na grande maioria o pessoal se filia para competir, né? Só que agora, de uns três anos para cá, o cara vem buscando a filiação dele por conta de graduação, então, a gente tem bastante gente que acaba se filiando, né? Para mostrar que ele está ativo dentro do jiu-jitsu, né? Porque uma das condições de graduação de faixa é a comprovação de atividade, né? Aí nós temos um episódio que eu acho que foi em 1995, a realização do primeiro campeonato pan-americano de jiu-jitsu, que é onde Carlinhos Greci me chamou como a única academia para representar São Paulo, e eu, claro, Otavinho, vamos lá, né? Aí fizemos essa... essa participação no campeonato pan-americano, aonde teve essa organização de chaves que eles... Eles não contavam que eles teriam 800 atletas inscritos. Começa aí. E aí, eles não tinham a chave de campeonato e começaram fazendo um papelzinho. Tirar nome por nome. Aí eu vou achar a foto e vou mandar. Aí, eu vendo aquilo, né? Uma aberração, liguei para o meu pai, meu pai me passou os números, eu fiz uma chave só com os números e falei, ó, eu tenho a solução para esse problema aí. Aí eu falei, me dá o nome. Aí comecei a fazer as chaves e isso é uma guerra, todo mundo te xingando e guspe daqui, porque eles não sabem falar que tem guspe, né? E Otavinho nas minhas costas, meu irmão do meu lado, aí entra o Castro e fala, todo mundo cala a boca. Ô, Emetério, Emetério, organiza a porra aí. Nós olhamos, quem que é Emetério? Emetério, olha o Otavinho. Emetério, organiza a porra toda aí. Ô, Amachita, 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 todo mundo cala a boca. Olha a Amachita. Tanto que até hoje, carinhosamente, eu chamo a dona Fátima, a esposa do Otavinho, de Emetério, porque ele é o Emetério e ela é o... Entendeu? Mas, ô, pera um pouquinho, ô, Fernando, o Messi, Otavio de Almeida, foi promovido, porque o Pedro Emetério era mais antigo, tinha uma graduação superior e você também, você foi a Yamachita do judô, você viu a graduação, que era o que ele sabia, a referência de Jiu-Jitsu e de arte marcial do Carson, eu, como japonês, ia Machita, por causa da judoca, e o Otavio, por ser paulista, era o Emetério, era a referência de nome que ele tinha. O Messi, o Emetério era o senhor. O Carson, eu não podia deixar, eu não podia deixar escapar essa. O Carson, o Carson, você era uma figura, não. Ele era um homem, adorado. Ele deu um calabouco em todo mundo ali, aí ficou eu, o Otavinho e o Mário, fazendo chave até duas horas da manhã. E todo mundo olhando, pô, mas vai casar meu aluno com o teu, vocês estão roubando. Eu falei, primeiro que nós somos de São Paulo, não conheço aluno de ninguém, deixa a gente fazer, depois vocês veem, se der errado, vocês fazem o de vocês. aí nós ficamos até duas horas da manhã fazendo, sem comer, das oito, sei lá, das cinco horas da tarde, até duas horas da manhã. E aí, fizemos a chave do campeonato, entregamos e fomos embora. E assim, foi organizado o primeiro campeonato pan-americano de jiu-jitsu. Por Emetério e a machita. Por Emetério e a machita. em determinado momento, em determinado momento, em determinado momento, nós estávamos ali sentados na mesa, aí o Carlinho chegou e falou assim, já que vocês dois estão organizando essa porra, faz essa porra sozinho aí, que eu vou ficar lá assistindo o luto. E lá, agora eu, e a gente pilotando tudo. Foi brincadeira? Ô, Mestre, mas que nem o senhor falou aí, era uma coisa até um pouco óbvia, se você traz a técnica que eles tinham, que é lógico que é indiscutível, da parte esportiva, com a organização paulista, não tinha como dar errado. Não, não tinha. Não tinha. E aconteceram nesses anos de evolução, situações hilárias, né? hilárias. O Fernando vai me ajudar a lembrar, mas eu acho que foi num pano americano, que foi feito em Miami, em que o Margarida fez uma final para o Fábio Gugel. Foi isso? Foi, Miami. Mas, peraí, ele está esquecendo de falar que ele lutou. Em 96, ele e o Roberto Laje. Opa! Opa! Escuta, eu sou tetracampeão pano americano, você está de brincadeira, Amazaki? Está vendo? Eu não fui tenta, porque eu fiz uma besteira gigantesca, né? Eu fui dar uma de malandro e tomei uma uma paulada no meio da moleira, que não foi brincadeira, viu? Ele foi e se inscreveu para lutar, sem kimonos, sem nada. Não tinha nada. Ele se inscreveu, de repente, você vai lutar, eu vou lutar com você, então. e aí os dois começaram a sair na porrada no meio do ginásio lá em Los Angeles, que para a gente foi um puto exemplo, a gente nunca tinha vido dois mestres, os caras que eram ícones para a gente em São Paulo, saindo a porrada lá no meio do tatame, a molecada ficou assim, ó. E não contente, a gente saiu, vamos para a academia do Rickson. Nossa senhora! Aí o Rickson fechou a academia para a gente. Eu parecia, Fabio, parecia um pedaço de trapa, esfreguei o tatame inteiro, assim, viu? Pelo amor de Deus, como eu apanhei, viu? Eu falava, o cara me pegou muito fácil, falava, vai de novo. Meu, agora foi mais fácil ainda. Vai outra vez! Eu fui até elogiado nessa ocasião, porque o mestre Otávio estava sem a faixa preta dele, eu dei a minha para ele, é óbvio, e pegou uma faixa roxa. E quando eu saí, o moleque bateu nas minhas costas, falou, pô, para você, para a faixa roxa, tá bom, hein? Obrigado. Pô, Fernando, você também tem cada história que eu vou falar para você, e a machita, olha essa, o homem tem história, hein, cara? Brincadeira. Você imagina, o Sandro? Sim. Eu fui convidado para treinar na academia do número 1 do jiu-jitsu. Eu entro lá na academia dele, eu olho ele no meio do tatame, ele está de faixa preta 5 graus. Qual é a faixa que eu tinha na minha sacola? Eu tinha uma faixa preta 5 graus. Eu falei, eu não vou entrar com essa faixa aí de jeito nenhum. Tá vendo? Agora que eu estou sabendo disso, olha lá. Tá vendo? Por isso que é bom a gente conversar. Mas, ô, mestre, o Sandro é fã número 1 do Rickson, viu? Ele só está falando para o pessoal acerta, né? Vem cá, meu amigo, o Fábio. Quem que não é, Fábio? O cara, o cara dentro do jiu-jitsu provou tudo, meu. Pô. Então, e ainda o mestre Otávio na saída falou, ô, Rickson, onde é que você vai pagar o almoço para a gente? Aí o Rickson falou, não, nós vamos ali comer. Aí o Otávio falou, não, não, o almoço é por minha conta. Aí nós, eu, Marinho, Otávio, sentamos lá na mesa, foi aí que eu vi que não tinha nada de dieta gresca. Ele chamou logo um bifão desse tamanho milanesa, aí foi eu, Otávio, né? O que a gente vai pedir para comer antes? Arroz com salada? Falei, puta, nós vamos passar fome aqui, né? A hora que o Rickson pediu o bifão dele, nós olhamos um para a cara do outro e falamos, é bife. Aliás, nós temos dois recordes, né, Fernando? É. Foi o Rickson ter pago o almoço para a gente. E depois, eu não lembro se foi no mesmo ano, ou se foi na mesma década, o Calilhos Grace pagou um jantar para a gente num restaurante. Você lembra disso? Pagou, pagou. Isso aí é coisa inusitada, hein? Eu contando, todo mundo que assistir vai falar mentira. Agora, ó, eu vou fazer o Otavinho contar uma história para vocês. Ele já está até rindo. Ele já está até rindo. Eu fui contratado para fazer o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu, porque eu era o único que tinha conexão fora do país. Aí o Calilhos ia me pagar a viagem e eu comecei a telefonar. E o telefone era muito caro na época. E eu gastava 400 dólares por mês de telefone para fazer as coisas. telefone, fax. Minha casa virou escritório. Chegou antes do campeonato mundial. Falei, Calilhos, está aqui as contas. Não vou te pagar. Não vou te pagar. É muito caro. Você está louco. Gastou esse dinheiro todo. Falei, pô, mas esse foi o nosso combinado. Não vou pagar e ficou por isso. Falei, tá bom. Liguei para o Robson. Falei, ô Robson, Robson Grace. Aconteceu isso. Vem para cá que quando você chegar aqui a gente conversa. Tá bom. Aí eu falei, o que a gente vai fazer, Robson? Não, vou chamar o Carlinhos aqui no lobby do hotel. Hotel Ouro Verde, lá em Copacabana. Era o primeiro hotel que todo mundo picou. Ele estava lá. Falei, Tavinha, vem cá para você ver. Aí o que eu fiz? Robson do lado, Carlinhos do outro, eu no meio e Otavinha na frente. Conta aí. O que voou de cuspe, você não tem ideia. Eu não tenho ideia. Você não tem ideia. Vamos fazer assim, não é possível. Tu nunca fez vale em tudo, tu nunca bateu em ninguém, tu nunca tomou porrada e vai cuspe. Aí o outro virava e falava, foi você, você não sabe merda nenhuma e tal. Meu Deus do céu. Para culminar, desceu o tal do Renko Pardô. Você lembra disso? Eu que tinha trazido o gordo, né? E o Renko virou e falou, olha, eu não estou lembrado de uma regra e tal. No lobby do hotel, afastaram a mesa e começaram a mostrar a posição no lobby do hotel. Você tem ideia do que é isso? coisa de maloqueiro, velho. E os caras resolveram apertar para ver se um pegava o outro. Entende? Os negros davam de tênis. Olha, era ridículo. Era ridículo. cena surreal, né, mestre? Cena surreal, né? Pagou, Fernando? Pagou pouco, mas pagou alguma coisinha. Foi o único, tá vendo? Nós conseguimos tirar dinheiro da família Grace. Isso é um milagre. Os únicos. Milagre. Isso aí. Mestre, vocês foram então pivô por uma briga de família dentro da família Grace. Nem diria, hein? Tudo culpa do Otavinho. Você não tem ideia de cada fria que esse japonês já me colocou, viu? Você não tem ideia. Cada fria que esse japonês me colocou. Agora, o Carlos Grace, ele foi muito, sei lá, vamos usar a palavra, esperto, né? Porque, pô, a Federação do Rio de Janeiro já existia há muitos anos, a Federação Paulista já estava lá, ativa há muitos anos, e ele deu um passe-B pra todo mundo, né? Então, mas quem deu esse empurrão pra ele foi o Robson. Aí, o Otavinho sabe melhor do que eu, mas eu acho que o Robson estava muito cômodo na Federação do Rio de Janeiro e quis fazer com que o Carlinhos trabalhasse, meio que duvidando da capacidade dele ou não teve a visão de saber o que ia virar com a Federação. Fala aí, Otavinho, o que você acha? É verdade, é isso, eu dei por aí mesmo, né? Agora, eu vou falar uma coisa pra você, entende? Eu reputo o Carlinhos como um belíssimo empresário, como um visionário e como um cara que tem uma visão de mercado, uma visão de possibilidades absurda. Eu nunca vi ninguém delegar a função tão bem como ele, porque ele delega e a coisa parece que vira de uma maneira absurda, absurda. E as previdões que ele fez, todas elas aconteceram, né? E hoje ele é um ídolo dentro do esporte, né? Hoje ele não faz mais nada e tem a coisa virando toda em função dele. Entende? Quer dizer, é sensacional isso, né? O que aconteceu com ele também, ô mestre, pouca gente sabe, é que lógico, eu também reputo ele super talentoso, super visionário, só que ele deu sorte também de estar justamente pegando uma época, vamos dizer, pós UFC, né? Já é o primeiro fator, pós UFC, enfim, ele começou a pegar aquela super explosão. gente muito competente do lado deles. Esse Siriema, entende? É um tanque de guerra. Além de inteligentíssimo, né? É um cara que é um tanque de guerra. Se ele precisar ficar 70 horas acordado, ele fica. Eu achei que a gente fez um panorama, né? Bem legal, até divertido aí da sua trajetória. Mas eu queria perguntar, lógico, ninguém melhor do que o senhor, porque assim, obviamente o senhor tem muita história, seria praticamente impossível a gente, né? colocar isso em poucas horas de vídeo, né? Mas a gente tentou abordar, lógico, toda a sua, de forma resumida da sua trajetória. Ficou alguma coisa que o senhor gostaria de, alguma coisa de pontuar? Enfim, né? Fica à vontade aí. Olha, a única coisa que eu gostaria de pontuar, é que hoje, aspas, eu tenho uma empresa, chamada Federação Paulista de Jigitos, que é uma empresa familiar. Os associados são da minha família. Eu trabalho para esses caras com muito prazer, porque existe um negócio chamado respeito e confiança. Eu sou uma das poucas pessoas de dentro do Jigitos que tem o trânsito de 100% de todos os meus filiados, sabe? Quando eu tenho que brigar com o cara, eu brigo, quando eu tenho que chamar a atenção dele, eu chamo, e quando eu tenho que elogiar, eu elogio também. E tenho em cada um deles um amigo, entende? Isso aí é muito bom. Ouço críticas e, quando ouço, sabe, num primeiro momento, eu peço um tempo para pensar. Falar, olha, deixa eu analisar, ver se você está certo. eu vou para casa, eu penso, volto, procuro. E errei muito pouco, errei muito pouco nas previsões que fiz e nas apostas que fiz também. Porque eu apostei em algumas pessoas que no passado eram tidas como futuros marginais e se transformaram em grandes e bons professores. E foi uma aposta minha e acabei pagando preço por essa minha atitude de ter acolhido esses caras e colocado esses caras para dentro da família. Paguei preço alto porque alguns simplesmente me isolaram dizendo você está louco, não é isso. mas eu hoje estou com a consciência tranquilíssima porque em todos em quem eu apostei eu tive retorno. Eu tenho espalhado pelo mundo, pelo mundo, pessoas em que eu tenho 100% de confiança. Eu tenho o Yamazaki como pessoa da minha família. O que eu preciso eu ligo para o Yamazaki. Eu tenho o Paulo Fernando em San Diego que é da minha família. o que eu preciso do Paulo Fernando é só ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Eu tenho o Edilberto da Ponte que está lá em Abu Dhabi que é meu filho. Entende? É gente da mais alta qualidade em termos de caráter, em termos de personalidade e em termos de formação de caráter de atleta que é o que eu tenho mais importante. Tenho meu próprio sobrinho que hoje está na Inglaterra iniciando um trabalho com criança muito bacana e como esses e eu não vou começar a elencar aqui para não correr o risco de esquecer de alguém e como eles tenho gente da mais alta qualidade espalhada pelo mundo. Tive algumas situações que pelas quais eu me sinto pago por tudo que eu possa ter passado de dificuldade. Uma delas foi ter tido a oportunidade de um dia ter dado uma aula sobre assistência do Yasui Tiono. Eu não sei se eu contei isso já para você. Foi um negócio que mexeu muito comigo. Muito. Porque eu dando aula trivialmente ali numa academia que nem minha era eu estava indo lá para dar uma aula e o rapazinho veio e falou meu avô gostaria muito de assistir a sua aula. E ele chega empurrando uma cadeira de rodas com um senhor de idade sem uma perna. E acaba a aula e eu vou lá e eu falo o que o senhor achou o senhor gostou e tem um dia o senhor precisava vir treinar. E o Yasui Tiono o professor do seu pai. Meu Deus do céu eu quase enlouqueci. E outra maravilhosa que eu tive foi um dia ter recebido lá na rua Lisboa a Lina Grace dizendo o meu filho quer aprender Jiu Jitsu e não tem outro lugar que eu poderia colocar meu filho sem ser a sua academia porque o meu pai era fã do seu pai. Então, ter o neto do Jorge Grace treinando comigo como aluno quer dizer, isso aí eu me senti totalmente pago. Então, nesses anos todos aí, eu só trago do Jiu Jitsu as melhores as melhores situações da minha vida. respiro e acordo e durmo pensando em Jiu Jitsu. Antes, eu quero fazer uma pergunta, claro. Passa lá. porque eu sempre quando entrei no tatame do Otavinho a foto do pai dele lá e eu aprendi a fazer a referência a reverência e tal o que você já viu do seu pai no tatame? Você já viu seu pai treinar? Você já treinou com seu pai? Isso pra mim é uma curiosidade porque a gente tem a mesma linhagem de eu querer treinar com meu pai com meu tio de saber como é que eram os velhos e você? Fernando, eu vou falar uma coisa pra você que eu acho que eu nunca disse mas eu me sinto muito confortável porque eu acho que eu tenho a presença do meu pai todo dia quando eu piso no tatame porque o meu filho tá lá e o meu filho hoje é o espelho do meu pai. é uma coisa extremamente absurda como o meu filho é tão chato como o meu pai era ele é detalhista ele é organizado ele tem uma lida com as crianças que é uma coisa formidável ele tem muito mais paciência do que eu e hoje ele faz comigo o que meu pai fez a vida inteira que é brincar comigo no tatame da mesma maneira como eu brinquei com ele quando ele tinha 10 anos que eu ia lá e quando eu tava zangado com ele eu dava uns arrochos nele treinando hoje ele faz isso comigo e eu falo um pouco mais devagar você tá louco você vai me quebrar vamos lá se mexe um pouco mas você lembra o que você falou pra mim então eu me sinto privilegiado morro de inveja de você por ter o seu pai presente ainda de kimono dentro do tatame mas por outro lado eu me sinto compensado por ter o meu filho dividindo espaço comigo e por ele ser tão igual ao meu pai então isso aí me dá muito conforto bonito muito bem ô mestre primeira coisa ficamos super felizes Zé Edson dispor desse tempo aí pra gente ótimo agradeço muito vocês finalmente te conheci Sandro que bom falar com você obrigado mestre eu conheço seu avô eu conheci seu avô eu conheci seu avô a primeira meu avô tinha fábrica de bicicleta eu vou falar eu tinha academia lá na rua Lisboa eu tinha piscina e a piscina quando ficou aquecida um dia o Oswaldo pegou e falou meu você tem que colocar uma capa nessa lona né a primeira catraca de enrolar a lona quem fez foi o Oswaldo né e fez isso com coisa de bicicleta provavelmente do senhor depois eu vou mandar pro senhor umas fotos aqui eu tenho uma foto do meu avô lutando no campeonato provavelmente desse que vocês organizaram da Fugilismo lá num ringue mesmo ele subindo no ringue eu tenho foto aqui do meu avô nessa do ringue eu participei dessa competição contra um aluno do Oswaldo do Animato ele lutou lá meu avô o meu avô contou muita história para mim o senhor teve um irmão que faleceu meu avô contou essa história também eu conheço era muito amigo do Oswaldinho filho do Oswaldo sim sim eu conheci o Oswaldinho morreu de câncer quem foi para o meu irmão foi o Oswaldo é então aquele que o meu avô falou que treinava junto provavelmente era o seu irmão qual era o nome dele é com toda certeza porque o Oswaldinho era muito amigo do Xalo meu irmão e numa determinada ocasião o Oswaldo ligou para o meu pai eu lembro porque eu estava perto e o Oswaldo perguntou se podia dar porque o Oswaldo também fazia os festivais dele no fim de ano e ele perguntou se podia dar a faixa preta para o meu irmão e meu pai ficou todo emocionado todo feliz pelo fato dele ter que tirar a responsabilidade de dar a faixa preta para o meu irmão foi muito legal aquele detalhe tem vocês também foi o A CIDADE NO BRASIL